Fala rapaziada, primeiro vídeo aqui no meu canal, jogando Free Fire e vou tentar matar uns 5 aqui galera, valeu! Fala rapaziada, segundo vídeo aqui no meu canal, jogando Free Fire e vou tentar matar uns 5 aqui galera, valeu! Fala rapaziada, segundo vídeo aqui no meu canal, jogando Free Fire e vou tentar matar uns 5 aqui galera, valeu! Fala rapaziada, segundo vídeo aqui no meu canal, jogando Free Fire e vou tentar matar uns 5 aqui galera, valeu! Fala rapaziada, segundo vídeo aqui no meu canal, jogando Free Fire e vou tentar matar uns 5 aqui galera, valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.